Pei-pei-pei-pei-pei-pei-pe-pei-pei Bem vindos ao baile do SD! Puxa tropa misé-chop Onde isso que ela faz no SD o pique é esse Onde isso que ela faz serra dourada o pique é esse Ela bota a boca no paninho, boca no cacete Ela bota a boca no paninho, boca no cacete Um vai te dar onda e o outro vai te dar leite Um vai te dar onda e o outro vai te dar leite Onde isso que ela faz serra dourada o pique é esse Usuê, usuê, eu sinto e me acabo Usuê, usuê, eu sinto e me acabo Usuê, usuê, eu sinto e me acabo Já acionei no rádio e desci o plantão Eu entoquei minha casa e parti pro bailão O que hoje é sexta-feira, é dia de sacanagem A chuca já brota aqui, sabe que fica a vontade Ela não vem só Bem junto com as amiguinhas, tudo dá pra sentar na dica E pra se envolver com os que a mãe pode ficar tranquilo E nós vamos te escolher, vamos te levar pra casa Nós vai enguiçar você, essa é a tropa de esquina Tudo nós somos bandidos Ela sai com as suas amigas, pra pôr vida pros amigos Ela sai com as suas amigas, pra pôr vida pros amigos Ela sai com as suas amigas, pra pôr vida pros amigos Usuê, usuê Usuê, usuê Ela sabe que hoje tem e falou que vai brotar Vem pro tupidão do SD na intenção de transar Veio pra Serra Dourada na intenção de transar Só que o mais impressionante é que ela vem de lá andando Vem pro sete ano Vem pro sete ano Sentar na piroca do bandido do comando Vem pro sete ano Vem pro sete ano Sentar na piroca do bandido do comando Vem pro sete ano Vem pro sete ano Sentar na piroca do bandido do comando あってじゃ Gabriel dancinha Ela vê os cria na pista, o melado escorre Que é só os de raça, só os que tá forte Joga sua piranha que nós é o corre Ela vê os cria na pista, o melado escorre Que é só os de raça, só os que tá forte Joga sua piranha que nós é o corre Tica do rock na cintura, trafica na noite O melado é o ferro adorado, ele não dá um te brinca Tica do rock na cintura, trafica na noite O melado é o ferro adorado, ele não dá um te brinca O melado é o ferro adorado, ele não dá um te brinca Por favor, eu vou lá gostoso por melado que tá de pressa Sinto com a buceta, sinto sinto com a cheira Por favor, eu vou lá gostoso por melado que tá de pressa Sinto com a buceta, sinto sinto com a cheira Ela quer da buceta, mami Ela quer da buceta, mami Tá tudo que eu sou envolvido Tá tudo que eu sou envolvido Ela gosta dos envolvidos Ela gosta dos envolvidos Ela gosta dos envolvidos Buceta, buceta, buceta Deixa eu gravar